Fala aqui pra mim, dá pra ter uma ideia de quantas cores você consegue enxergar? Vamos conversar? Namaste, você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. E eu estou coloridíssimo, enxergando tudo. Obrigado por perguntar. Você sabe que eu tenho uma relação de amor platônico com o UOL. E navegando por esse site, eu descobri uma coisa muito interessante. Ou uma pintora australiana que enxerga muito mais cores do que todos nós. Você tem ideia do que é isso? Então, essa é uma matéria que saiu na parte da saúde e diz o seguinte. Vivo chapada de beleza. Diz essa pintora que é capaz de enxergar 100 milhões de cores. Fico imaginando quantas cores são 100 milhões. Porque é muita coisa. Aí a primeira pergunta que me veio quando eu li esse título. Peraí, uma pessoa normal como eu, como você. Eu ia falar como eu, como você. Olha como eu tô ficando doido. É uma pessoa normal assim, né? Como nós. Quantas cores a gente enxerga? E aí, né? Fui dar uma zoiada aqui na matéria e eu descobri que pessoas assim conseguem enxergar 1 milhão de cores. Aí eu fico pensando, 1 milhão de cores é coisa pra caramba. Eu não consigo ter noção do quanto é isso. Agora, põe 100 vezes mais 100 milhões de cores. Eu acho que essa mulher deve enxergar cores que a gente nem conhece. Porque não existe uma explicação. Eu não consigo ainda imaginar o que é uma cor que a gente não conhece. Eu consigo imaginar a gente enxergar a gente de diferentes cores. Como, por exemplo, você tá me enxergando da cor que eu sou, né? Essa cor aqui quase transparente. E olha que eu coloco o filtro nesse vídeo pra ficar um tiquinho mais amarelinho, né? Um tiquinho mais bronzeadinho. Então eu fico imaginando assim, ah, de repente uma pessoa que tem algum tipo de problema, mas não é problema, mas um tipo de especialidade, de repente consegue enxergar um tom diferente. Mas um tom diferente é um tom que eu conheço. Mas nesse caso são 90, são quantos? Olha a burrice. Se a gente enxerga um milhão e ela enxerga 100 milhões, isso significa que ele enxerga 99 milhões de cores a mais do que você. Então, olha só, olha que legal, né? Australiana. Onde eu tô? Austrália. Só que ela não está aqui. Ela mora nos Estados Unidos. O nome dela é Concheta Antico. E ela diz que ela carrega essa condição rara consigo desde a sua infância. Ou seja, ela é uma pessoa tetracromata. A retina dela possui quatro células receptoras de cor. Isso é conhecida como cones. A explicação é muito técnica, né? E isso representa uma retina, ou não, ou um cone a mais do que pessoas com o meio e você. Mas é uma coisa muito estranha. Se nós que somos ditos normais, temos três, a gente enxerga um, um milhão, é isso. Como é que um cone a mais aumenta isso pra 99 milhões? Esquisitíssimo. Mas é o que é. Então, essa condição, segundo ela, já é o suficiente pra elevar o seu espírito. E ela usa esse problema... Não é problema, né, Emerson? Ela usa essa condição como sua aliada, já que ela é uma artista. Então, a sua obra é considerada um tanto quanto psicodélica. É como se ela visse o mundo como se ela estivesse alucinada. E ela é uma pessoa antidrogas. Então, ela nem sabe o que é isso. Até porque todo mundo que conhece a sua obra, sempre pensa que ela tá chapada quando desenha alguma coisa. Eu estou curiosíssimo, porque eu ainda não vi nenhuma obra dela. Eu quero ver se realmente é tudo isso mesmo, de dar essa sensação de que a mulher tá muito louca. Não sei. Não sei errado falar isso, né, tá muito louca. Eu tenho que mudar essa minha forma, eu tenho que descobrir uma nova forma de substituir essa palavra. Porque essa mulher tá muito alucinada. Aí a matéria vai falando de um monte de coisa, de tipo assim, como a gente pode ser mais feliz, basta você ir pra um parque, parar na frente de uma árvore e enxergar o que a natureza te entrega. Aí eu fico imaginando pra essa mulher que enxerga muito mais do que a gente. Nossa, mas eu fico pensando também. Se ela enxergar tantas cores assim, imagina o horror que deve ser acordar, abrir o olho e já ver tudo quanto é cor. É muito psicodélica na tua frente. Eu acho que eu já ficaria com dor de cabeça. Mas a pessoa se acostuma, né? Não sei. Aqui a matéria não fala nada sobre isso. Mas é uma sensação. Você precisa acordar com calma. Imagina você ver uma coisa que é um tanto quanto breu, mas o seu breu são aquelas cores reluzentes que te deixam muito ligado. Estranhíssimo. Então, desde criança, pra ela enxergar o mundo desse jeito, ela já gostava de mudar a cor dos seus cabelos, com cores sempre exageradas, sempre chamativas. Os carpetes dela, tapetes, eram tudo verde e amarelo. Ai, acho que eu vou espirrar. Coronavirus. Então, as cortinas da casa dela. Olha como eu fico bloqueado, mas tudo bem. É só espirrar que eu fico bloqueado. As cortinas da casa dela eram sempre tudo chamativos. Então, assim, ela era quase uma pessoa brega. Ela deve ser ainda uma pessoa meio brega, né? Porque se ela enxerga desse jeito. E, segundo ela, tudo sempre foi hiper maravilhoso. E aí, ela queria pintar tudo que ela via pela frente. Por isso que ela se transformou em uma artista plástica. Ó, ela tem uma filha que foi diagnosticada com daltonismo. Nossa, que coisa estranha. Porque quando você é daltônico, você enxerga cores diferentes também, né? Então, deve ser uma condição da família. Aqui fala o seguinte, ó. O gene do tetracromatismo está presente em cerca de 15% das mulheres. Mas isso não é o suficiente para desenvolver a condição. Eu, sinceramente, eu fico pensando... Vamos ser bem honestos? Acho que eu não gostaria, não. Não, não precisa. Se você quiser enxergar um mundo muito louco, tem formas ilícitas que eu não gosto. Sou a pessoa mais antidroga na face da terra. Ou, de repente, coloco um óculos com lente amarela, entendeu? Com lente de cada... sei lá, cada cor de um lado. De repente, você vai ver um mundo diferente. Olha que interessante. Ela também descobriu que a sua mãe tinha a mesma condição. Por isso faz tudo sentido. Aqui, ó. Abre aspas. Ela tinha luzes vermelhas e azuis na piscina na década de 60. Apenas para fazer ficar violeta. Coisas que ninguém estava fazendo bizarras. E as casas dela tinham cores incomuns. A matéria é enorme. Mas, eu vou ser bem honesto contigo. Eu fiquei interessado em saber como que é o mundo, segundo ela, pelas obras que a gente consegue ver aqui atrás. Não parece ser tão diferente, não. Estou achando até um mundo muito chato. Se ela enxerga um mundo desse jeito, é chato. Se bem que aqui você consegue ver que o troco das árvores, dessa árvore, aliás, ele é ultracolorido. De repente, ela não vê marrom. Ela vê uma árvore no troco cor de rosa, amarelo, branco, bege, verde. Vai saber. Aqui, ó. Se ela pintou esse... Esqueci o nome desse negócio. Peacock. Esqueci o nome disso aqui, em português. Enfim, nessas duas versões, o do lado que está mais azul é o que a gente enxerga. De repente, como ela enxerga mais cor de rosa, mais tom pastel, não entendi. Até então, o que eu estou vendo nas obras dela, não estou vendo nada de extraordinário. Esse aqui sim, eu vejo muitas luzes, mas isso é luz que você enxerga no skyline, né? Quer dizer, de fundos de qualquer cidade que está iluminada. Então, eu não estou enxergando nada demais. Ó, o que eu estou vendo é cabelo super colorido. Ó, o que tem demais nisso aqui? Sério, eu enxergo, se bem que ela pintou isso. Então, se ela pintou isso, é porque ela enxerga isso. De repente, o seu dela é sempre assim, azul e rosa. Não sei, a mim não me gusta. Por exemplo, vai que de repente ela enxerga um clife, um penhasco, um despinhadeiro desse jeito. Laranja, verde, amarelo. Mas isso pode ser simplesmente uma expressão artística. Eu poderia pintar desse jeito. Só que aqui, eu consigo ver diferentes cores, onde eu vejo só, por exemplo, cor marrom. Então, na verdade, eu não estou enxergando cores novas. Eu estou enxergando substituição por cores que eu já conheço. Está no espectro de um milhão de cores que eu já conheço, que você também conhece. Então, fica muito difícil entender a condição dela. Muito difícil. Olha aqui, ó, ela pintando. O que tem de diferente? Não sei. Eu não sei também se isso é... Quer dizer, claro que isso existe, né? Porque senão eu não teria explicação. Mas eu não sei se de repente ela também usa disso para ganhar publicidade. A gente nunca sabe, né? E aí, fazer com que as pessoas comentem. Eu não estou aqui comentando? Você não está assistindo isso? Enfim. Ela tem umas obras que são bem interessantes, bem bonitas. Mas isso aqui, por exemplo, é um crepúsculo, seja lá o que for, um céu que a gente enxerga no dia a dia. Você não precisa ter a mesma condição que ela. A não ser que ela enxerga, por exemplo, isso aqui, ó, é a Sydney Harbor, que você vê Sydney Obra House e também a Harbor Bridge. De repente, ela enxerga o céu sempre desse jeito. Ah, é isso. É... Achei interessante, porque é muito legal a gente saber como o ser humano pode ser especial e mostrar tudo isso de uma forma tão talentosa, através da arte. Você conhece alguém que tenha essa condição, ou de repente você tem essa condição, de enxergar um mundo diferente? Não como ela, mas através de outro fator? Não sei. Me inscreve aqui, porque eu quero muito saber. Gostou do vídeo? Se gostou, não esqueça de deixar o like. Se não gostou, é só deixar o dislike. Faz parte, eu entendo. Considere-se também, por favor, se inscrever no canal. Pra isso, primeiro, se você estiver no YouTube, você tem que apertar o botão de inscrever-se e depois o sininho da notificação. Fazendo isso, o YouTube, se funcionar, talvez te entregue todos os meus vídeos a partir de agora. Mas a gente nunca sabe, né? O YouTube é um incógnio. Agora, se você está aqui pela CosTV, é super fácil. Basta você apertar o botão de inscrever-se. É simples assim. Apertou, você vai receber tudo o que eu posto. E na CosTV tem bastante vídeo, porque além dos vídeos atuais que eu coloco nas duas plataformas, e eu estou entupido, eu também estou repostando todos os meus vídeos antigos. Então, dá uma chance de assistir os meus vídeos pela CosTV, tá bom? Então tá bom. Muito obrigado pela sua audiência e a gente tem o encontro marcado no próximo vídeo. Namastê, gente. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri